O presidente da República, Michel Temer, concedeu a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul a Peter Messit, juiz sênior federal dos Estados Unidos e diretor do Programa de Estudos Legais e Judiciais Brasil-Estados Unidos. Essa é a mais alta condecoração brasileira atribuída a cidadãos estrangeiros e é feita por decreto presidencial. Vamos ver os principais trechos da cerimônia realizada em Brasília, no Palácio do Planalto. Seus laços com o Brasil vêm de longa data. Já na década de 60, atuou como voluntário do Copo da Paz em São Paulo, onde permaneceu por dois anos, tendo lecionado na pós-graduação da Faculdade de Direito da USP. Nessa oportunidade, iniciou seu aprendizado da língua portuguesa. De volta aos Estados Unidos, Messit passou a prestar consultoria jurídica para a Embaixada Brasileira em Washington e, quando nomeado para a Corte Estadual de Maryland, recebia juízes e advogados brasileiros no tribunal. Em 1993, foi nomeado para a magistratura federal pelo então presidente Clinton e manteve a prática de receber profissionais brasileiros no Tribunal Federal. Desde então, tem retornado ao Brasil em diversas ocasiões para participar de eventos com grupos de juízes e advogados, tendo publicado uma série de artigos sobre direito comparado. Professor adjunto de direito na Washington College of Law, é reconhecido como um dos maiores especialistas estrangeiros em sistema judiciário brasileiro. Em reconhecimento ao seu trabalho com a Embaixada Brasileira, foi nomeado cidadão honorário das cidades de São Paulo, Ribeirão Preto e Uberlândia, tendo ainda o diploma de honra e mérito da Associação Paulista de Magistrados, a PAMAG, a medalha de mérito acadêmico da Escola Paulista dos Magistrados e comendas da Academia Paulista dos Magistrados e da Associação dos Juízes Federais, a JUF. Por toda a sua sólida formação e inestimável esforço para aproximação dos poderes judiciais do Brasil e dos Estados Unidos, em verdade, do Brasil e dos Estados Unidos em geral, tem contribuído, Peter, para o avanço das ciências jurídicas também no Brasil. Convidamos o agraciado a tomar seu lugar no dispositivo. O presidente da República Federativa do Brasil, grão-mestre da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, ouve por bem admitir o senhor Peter Missouri, juiz norte-americano, no grau de comendador da mesma ordem, por decreto de 28 de dezembro de 2016. Neste momento, o presidente da República procederá à imposição da insígnia da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, no grau de comendador, ao juiz federal norte-americano, senhor Peter Messere. Parafraseando o grande compositor Tom Chubin, minha obra é toda um canto de amor ao Brasil, à terra, povo, flora e fauna, à vista da menina janela ou da janela do avião. É uma imensa, quase indescritível honra quando o trabalho de uma vida inteira era conhecida por um país, não menos, como sendo valioso. Isto é particularmente verdadeiro quando o trabalho fundou-se em paixão genuína e plena realização profissional e pessoal. E, para mim, não há maior distinção do que o reconhecimento que a República Federativa do Brasil está me concedendo por uma vida de dedicação ao que amo, amei e continuarei amando. Como os senhores já ouviram, vim ao Brasil pela primeira vez com minha esposa, Susan, que está presente, em 1967, à cidade de São Paulo, como membro do Peace Corps, Corpo da Paz. Trabalhamos em uma série de projetos, incluindo alguns na Faculdade de Direito da USP, no Lago de São Francisco, onde tive a oportunidade de conhecer ilustres figuras do direito, tais como o ministro Alfredo Guzair e os professores Vicente Marota Langell e Dalo Delare. Durante nosso tempo no Brasil, além de satisfação profissional, tive muitas alegrias na minha vida pessoal. Aqui nasceu meu filho, Zach, agora presidente de uma faculdade nos Estados Unidos. O nome do meio de Zach é Paulo, não é Paulo, não é Pablo, é Paulo mesmo, só em português. É em homenagem à cidade de São Paulo, onde ele nasceu. Fizemos questão, inclusive, de que Zach tivesse nacionalidade brasileira, bem como a norte-americana. retornamos, então, aos Estados Unidos no final do ano 60 e tive a sorte de prestar serviços como advogado da Embaixada Brasileira em Washington, mantendo firmes meus laços com o Brasil. Mais à frente, tornei-me juiz estadual e depois federal. E ao longo dos meus 32 anos da magistratura, tive a honra de conhecer e receber nos Estados Unidos não menos de mil magistrados brasileiros, muitos dos quais tornaram-se amigos pessoais e com quem tive a grande oportunidade de colaborar. Sempre que volto para os Estados Unidos, carrego comigo as palavras do poeta Gonçalves Dias. Não permitirei-os que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Muito obrigado. Quando Vossa Excelência recebe esta honraria do governo brasileiro, é um reconhecimento tão só pela sua vida lá nos Estados Unidos, mas particularmente aqui no Brasil, da qual, pelo que puderam perceber, Sua Excelência muito se orgulha. E sobre orgulhar-se, eu tomo a liberdade que Vossa Excelência tomou, assim, os ares do Brasil e, com isto, conseguiu fazer de um discurso com uma leveza extraordinária, uma extraordinária harmonia nas suas palavras, especialmente mencionando as mais variadas personalidades brasileiras. E terminando, muito emocionalmente, com a poesia de Gonçalves Dias. É uma coisa extraordinária. Então, quero lhe dizer, e a todos, que é com grande honra que eu participo dessa solenidade, hoje eu que estou afastado das lides jurídicas, mas que durante muito tempo nelas militei. E sabe, Vossa Excelência, e sabem todos, as nossas tradições jurídicas do Brasil são muito vinculadas às tradições jurídicas da nação norte-americana. Aliás, recordo até que Rui Barbosa, que foi um dos que mais trabalharam pela Constituição de 1891, inspirava-se, precisamente, nos preceitos fundamentais da Constituição americana. A liberdade de expressão, a liberdade de informação, a liberdade de manifestação, naturalmente, dentro dos padrões e dos parâmetros legais, eram, digamos assim, dizeres da Constituição sintética americana, que vieram para a Constituição de 1891. E, a partir daí, evidentemente, todas as Constituições posteriores. Porque aqui, professor, nós não temos uma única Constituição de 1787, nós temos várias. A cada momento que há um problema institucional, as pessoas logo pensam em convocar uma Constituinte, ou seja, criar um novo Estado brasileiro. Esta Constituição, nós, de 5 de outubro de 1888, é uma Constituição com sólidos princípios, sem embargo de ser analítica, pormenorizada, detalhada. Mas o fato é que ela tem princípios fundamentais, especialmente aqueles que uniram os princípios do liberalismo com os princípios do socialismo. E, com isso, nós conseguimos levar adiante o nosso país. De vez em quando, eu digo, quem sabe daqui a 200 anos, não seremos nós, mas outros irão. A Constituição brasileira, de 5 de outubro de 1988, e, com isso, eu quero significar a importância da estabilidade das instituições norte-americanas. E os Estados Unidos, por sua vontade, por sua deliberação, fizeram com que V. Exª e sua esposa viéssem ao Brasil. E, aqui, naturalmente, ao lado dos professores que V. Exª mencionou, também transmitissem conhecimentos. Eu vi, pelo seu currículo, os milhares de juízes, advogados, que mantiveram contato com V. Exª aqui e nos Estados Unidos. De modo que, para nós, eu reitero, é uma honra extraordinária que nós possamos homenageá-lo em nome do governo brasileiro. Se a honraria acresce um novo dado ao currículo de V. Exª, o fato de V. Exª recebê-la acresce um adicional à própria medalha, à própria honraria que nós estamos lhe concedendo. Então, aqui, em palavras finais, mais uma vez, minha salvação ao senhor, à sua esposa, o nosso abraço e também as nossas homenagens. Aplausos Obrigada.